E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vocês vão conhecer a história de um cantor que é da Bahia e que está fazendo um grande sucesso em São Paulo Mais precisamente na zona sul e na zona norte Hoje vocês vão conhecer a história do cantor Estouro do Boto Opa, opa, opa rapaziada Hoje vocês vão conhecer um pouco da história do cantor Estouro do Boto Que é diretamente da Bahia e vem fazendo grande sucesso em São Paulo Mais precisamente na zona sul e na zona norte Então vou deixar o link da banda aqui na descrição para vocês passarem lá e poder conferir Vamos ver a força que esse canal tem porque o cara canta demais e está fazendo um grande sucesso Sabemos que o Arrocha nasceu na Bahia e se expandiu para todos os outros estados E um grande exemplo é o cantor Estouro do Boto Que é de Colônia de Una na Bahia e que está fazendo grande sucesso em São Paulo Porém como Estouro do Boto é da Bahia e quer fazer sucesso em seu próprio estado Ele viu o canal Emerson Weasley como o grande portal Já que o canal tem a maior quantidade de público na Bahia E em 2019 ele lançou seu primeiro CD Onde em São Paulo ele começa a ficar bastante conhecido com seu estilo romântico E assim ele começa a participar de alguns programas de rádio e até de programas de televisão Toda noite eu durmo olhando sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Pois é rapaziada Estouro do Boto canta demais Rapaziada vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Para vocês passarem lá e poder conferir porque vale muito a pena E Estouro do Boto também deixou um vídeo aqui falando do seu projeto Então vamos lá ver Oi gente, aqui quem está falando é o cantor Edmilson Estouro do Boto Quero mandar um abraço especialmente para a Emerson Inves do canal do YouTube Aquele abraço pela força que você está dando ao Estouro do Boto Está dando aquela força imensa Obrigado mesmo Te agradeço mesmo Primeiramente a Deus segundo a você que está dando essa força imensa E ao nosso Andão Estouro Que está dando a força Que está junto com a gente correndo atrás aí E por onde a gente passa, graças a Deus a gente está sendo bem acolhido Todo mundo gosta do nosso trabalho Graças a Deus a nós não para Graças a Deus nós estamos sempre trabalhando Sempre lutando As pessoas estão sempre contratando Onde a gente passa, a gente volta de novo Que o trabalho da gente está sendo bem feito E em 2019 a gente gravou o primeiro CD Agora em 2020 vemos agora com o CD novo 2020 com música Estouro do Boto Tá bom? Vemos aí com música de trabalho Graças a Deus E é isso aí gente Eu quero agradecer a cada um de vocês E vai no canal de Edmilson Estouro do Boto Vai no canal de Emerson Isley Se inscreve lá E dá uma força pra nós Edmilson Estouro do Boto Mandando um abração especialmente Pra Emerson Isley Aquele abraço meu parceiro Em fevereiro CD novo na área Estouro do Boto É a marca do sucesso Valeu Emerson Aquele abraço meu parceiro Pois é Pois é Pois é Pois é Minha rapaziada Como Edmilson Estouro do Boto falou Agora em 2020 Mais precisamente No meio de fevereiro Tá vindo CD novo aí no mercado Com várias músicas top Músicas autorais E músicas no momento E eu espero Cara Que vocês gostem Cara Das músicas dele Porque o cara canta demais Então rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Logo logo Quando ele lançar o CD Eu vou lançar aqui no canal E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Cara Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E ative as notificações E não se esqueça De passar no canal Edmilson Estouro do Boto Link na descrição Tamo junto rapaziada Um abraço E até o próximo